Agora, esse braço da Janja, segurando ali, ó. A cintura de Macron é que pegou muitos brasileiros que têm feito diversos comentários. Eu não sei qual é a sua opinião. Agora, o Macron colocando a mão, pegando ali no braço da Janja. Esse olhar aqui, gente, o Barba olhando ali uma meia altura. Eu não sei, não sei, não quero comentar, mas eu quero ler aqui abaixo o seu comentário. É verdade.